Olá, bom dia, amigos. Estamos aqui começando mais um capítulo da novela da vida real. Está aqui um friozinho pela manhã. Agora está começando a entrar o sol lá nas montanhas. Estes são dias de muito sol pela manhã até o mediodia, um sol forte, um sol que chega a queimar, mas depois do mediodia começa o frio ou a chuva. Já temos três, quatro dias com muita chuva na tarde, mas pela manhã é um calor muito forte, esquenta muito. E essa água está muito fria. Pela manhã não dá para lavar corotos, para fazer muitas coisas com água, porque a água está muito fria. Eu esquento a água para fazer as coisas, porque é muito frio aqui neste tempo pela manhã. É uma maravilha despertar e escutar o sol, o olhar as montanhas. O sol está chegando, o friozinho da manhã. E aí 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 Aqui está a coelha branca, que é todinha branca, e o coelho pinto as duas coelhas, a catira, deve estar lá dentro, e a outra blanca com umas pintas cor marrón, também deve estar lá dentro. Ele ainda está na riqueza. Vuelva, intente novamente. Aqui está a pele. Quase. Quase. Ah! Jajaja. Jajaja. Aqui está o estafo. Caiu? No. Um, uma cuada, uma gota. Ah, vai, vai! Ui! Cuidado! Cuidado! Le entra! 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 Timote, porque é o batizado da Alexia. Então, nós estamos preparando tudo aqui, deixando tudo pronto para sair amanhã cedo, muito cedo. Que queres filhos? Que eu queria ensinar a parte do baño. Ah, já mostramos para os amigos do canal. Já mostramos, vamos mostrar aqui a manguera, mire, essa, essa que sai aí, que é a que vem do bañeiro. Essa vai ser água do box, não mexa aí. Do bañeiro? Sim. Oye, de almoço temos aqui uns apios com cebola temperada com alho. Esses apios foram descascados, cocinados com um pouquinho de sal. Depois, se fritou o alho com cebolina, bem. E se agregou aí, depois se le colocou um pouquinho de cebolina tempero verde. Por cima a cebola crua. Vamos acompanhar com arroz branco. E com um refogado de cenoura. Cenoura com cebola. E aqui, em quanto chega a hora do almoço, estou aqui torrando um pouquinho de café, que nos trouxemos de lá de San Cristóbal, na viaja que fizemos. E oi, vocês vão assistir mais um capítulo da gincana que fizemos, que o prefeito organizou lá em Santa Bárbara. As crianças se divirteram muito. Até alexia, que está pequenina, se divirtiu demais. Olha, o café já está começando a dar cor. Para tomar um cafezinho na tarde, com um friozinho para esquentar o corpo. Amigos, hoje foi dia aqui de limpar todas as plantas. Estamos aqui limpando, eu vou achiqui. Agora estamos começando a limpar. Vamos aqui. E agora eu vou seguir limpando esta parte, que ainda falta. E vamos lá. Seguir limpando. E aqui, com muito cuidado, para não gastar as plantas. Cada 15 dias temos que limpar aqui, porque se não ficam com muito monte, e não dá para ver. As lágrimas. E aqui são dois clavels, que estão começando a crescer. Costou muito para eles começar a brotar. Estão muito dificilisimas, graças a Deus já estão crescendo. Todas as plantas que nós plantamos aqui, desde aqui, todas as plantas que se criam aqui. Estão 여 exposeu para as plantas que não se tornam. Agora eu vou concordar para ag심ar. Tudo bem, tudo bem, já podemos ser uma planta que define, mundo está na cidadã, que seja mais forte. deve continuar crescendo porque com muitos montes elas não conseguem crescer e agora está muito mole o monte porque esses dias foram muito baixos há saído muita chuva o calor fica fácil de desligar e aí Música 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 um temos dois oréganos lá temos uma uma maracuá e uma planta de fazer chá e aqui um feijão que o sebastião e jordani plantaram e olha que já tem maracuíta como se diz? já tem... já tem... já tem... já tem feijão aí amigos estamos aqui na casa preparando as coisas neste atardecer maravilhoso neste atardecer friozinho onde as nubes já estão começando a entrar hoje foi um dia assim chuva hoje foi um dia muito legal um dia onde foi muitas coisas para fazer arrumamos o carro tudo para deixar pronto para amanhã arrumamos todas as coisas que vamos levar falamos com os compadres lá de Timote para ver se tudo está certo se depois de amanhã vamos ter o batizado de Alexia ele falaram que sim agora já está tudo pronto amigas tudo pronto para... para sair de viagem amanhã se diño agora Anneli e Dudu estão fazendo lá umas arepinhas para nos levar para a viagem também porque é muito longe daqui são três horas, duas horas ou três horas de carro então temos que ir preparados com o café da manhã e também o almoço porque ela é muito caro para comprar comida para um almoço e somos quatro então é muito caro para não comprar almoço lá vamos ter que levar comida preparada para não comer olhem que agora está o Maizimino e o Simão hoje eles foram lá buscar leña da árvore que já tem muitos anos de... de estar caída eles faz muito tempo que essa árvore caiu então eles estão cortando essa árvore para cortar leña para nós e agora eles vão baixando já com o cavalo para deixar o cavalo no potrero e eles já vão para a casa deles vamos lá para que eles den olá para vocês eles já acostumaram conosco eles já acostumaram que sempre eles... que sempre vamos filmar eles então eles já estão acostumados vamos lá, esse é o Maizimino e o Simão e hoje estuvo aqui Carlos o pai Vélez e trouxe umas bananas para nós Maximino e o Simão e o Simão já estavam buscando leña agora vão deixar o cavalo no potrero porque você vai estar viejo de mamãe não vai usar isso você faz isso com levadura? sim por isso eu te perguntei... não falo por isso que eu te perguntei hoje da manhã da levadura, do cabornato, do qual que... de valores... já que vocês sabem usar bem a levadura, devem comprar levadura que é mais barata eu prefiro para trabalhar com levadura o pai do Maximino e do Simão e do Hilario trouxe umas bananas aqui para trocar conosco ele pediu para trazer da cidade de Timótes um cemento e é assim aqui trocamos as coisas, as pessoas vêm com bananas, com aipim, com mamão, chuchu para trocar por outras coisas que elas precisam da cidade e assim fazemos sempre aqui agora está saindo aí o Maximino e o Simão levando cavalo, levando cavalo para o potreiro bom amigos, aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real porque vamos continuar arrumando as coisas para sair amanhã cedinho grande abraço para vocês, fiquem com Deus desejamos tudo de bom para vocês um ótimo final de semana olulo, crescendo e crescendo olulo, crescendo e crescendo olulo, crescendo e crescendo olulo, crescendo e crescendo